Ou no Baladão Bamba Hoje eu penso em você Bem como era a moça, um próximo Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não consomou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não consomou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Hoje eu penso em você Bem como era a moça, um próximo Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não consomou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não consomou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não consomou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora, se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Coração, irmãozinho Coração, irmãozinho A minha intuição não falha É claro que não tava errada Um beijo esfiou, a cama modelou Eu fui prioridade, hoje em dia eu não vou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me trinta, beija outra cama Só pra você ter certeza Vai me trinta, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Me trinta, beija outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais foda do planeta A minha intuição não falha É claro que não tava errada Um beijo esfiou, a cama congelou Eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me trinta, beija outra cama Só pra você ter certeza Vai me troca, beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Me trinta, beija outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou a mulher mais fora do planeta Vai, Pera Rio, para Romário Toca do gordinho O que eu sou mais foda do planeta O que eu sou mais foda do planeta E a gente chegou O lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tu tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinda o nosso amor Deus se dá, é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der que é Eu e você tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Bora, Jair, eu sou o número um Você, 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 lá Bora, Jair, eu sou o Reis Bora, Jair, eu sou o Paulo Jair, você, Maradão Parceria da Míndia Ora onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinda o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der que é Eu e você tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Pra Matheus, pra do chefe Barbeira Rio Estonado Massim da Míndia Eu te amo tanto Comercial Deus é fiel Minha amiga Gleice Minha patrocinadora oficial A barra acelerada De desapegada Consigo de superação Histórias aqui na boa verdade Com a saudade Com o frio de mal Viver forte Não vê fuga Não vê corre O caminho que meu coração percorre Já é automático Meu GPS é viciado O destino final É sempre no seu quarto Tô pagando de soltar Mas não tinha o seu beijo da minha boca Difícil em você tirar minha roupa Difícil em você tirar minha roupa Tô pagando de soltar Mas não tinha o seu beijo da minha boca Difícil em você tirar minha roupa Difícil em você tirar minha roupa E na sua cama Você sabe que eu fico louca Meu parceiro da Ilson Frutaria Beleza Descretamente de matinha E quem vê foto Não vê fuga Não vê corre O caminho que meu coração percorre Já é automático Meu GPS é viciado O destino final É sempre no seu quarto Tô pagando de soltar Mas não tinha o seu beijo da minha boca Difícil em você tirar minha roupa Difícil em você tirar minha roupa Difícil em você tirar minha roupa Tô pagando de soltar Mas não tinha o seu beijo da minha boca Difícil em você tirar minha roupa Difícil em você tirar minha roupa E na sua cama Você sabe que eu fico louca Sou boca nas teclas Sou boca nas teclas Agora é Fernando Tavares Solidão destino em ser Em minhas mãos na dor E tudo que ainda restou em mim Com medo de medo de quem eu sou Bora assim ó Canta! Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer De medo, de medo de quem eu sou Como um jogo Me vinciei Nesse amor errei Eu me enjoguei Tão inocente Eu vi você Sem querer amor Me apaixonei Oh, 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 só eu sei tudo o que sei Oh, 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 só eu sei tudo o que sei A solidão virou em ser Oh, sofrência, bebê, e minhas mãos da dor Bora, Doug, pra ações Tudo que ainda restou em mim Com medo de medo de quem eu sou Vacina, Lidia! Olhei e não vi ninguém Nem casar sozinho também Já não sei o que fazer De medo de medo de quem eu sou Como um show, me vincei Nesse amor errei, eu me joguei Tão inocente, eu vi você Sem querer amor, me apaixonei Oh, 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 só eu sei tudo o que sei Oh, 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 só eu sei tudo o que sei Para o Toninho, para o Toninho estourado É baladão, tá, aplica, tá envolvente Vem no mitidone, no grife, estoura em Viana, o melhor da região Para Matheus Santos, Tatu, cara dos riscos E quem uniu a gente não separa Eu sou teu povo, você me abraça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Se eu falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor E a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho o seu Meu coraçãozinho é seu Todinho o seu Fora do Gui Produções E nas teclas do Moral E quem uniu a gente não separa Eu sou teu povo, você me abraça Água de chuva, você me abraça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Se eu falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois Depois e depois Depois e depois O meu coração é seu Todinho o seu Meu coraçãozinho é seu Ele é todinho o seu Bora Jefferson Reis Meu parceiro Rômulo, Palatão e Bamba O Palatão e Bamba A purgada influente O Palatão é meu Meu palatão Pra mim Bandei tô com saudade Já na tepente Eu tentei apagar Paguei só pra mim Tá no grau Até sarei na hora E é massa gravando E desgravando Já faz tempo Chegou o áudio Canta assim, vem Diz Nem quando eu andei Dia pior pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando eu andei Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Amor, volta pra mim Cê é tudo de bola Cê é tudo de bola, gás A voz que me mexe IRR Produções Bacina, mídia Estorou, bebê Cê é baladão Falei tô com saudade Já me atrependi Eu tentei apagar Apaguei só pra mim Acabado o grau Até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Nem quando eu andei Tinha pião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, sensação ruim Nem quando eu andei Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Amor, volta pra mim É o baladão É o parceiro de a proções Que é o seu lobato Toca do gordinho Cê é o baladão Como no baladão e banda A pica Flutaria, Veneza Meu parceiro, tá isso Bora, Rony, da mídia Bora, ela É pra disputar você Eu acho que vou abrir mão Se fosse amor não ia ter Nenhum tipo de competição Mas você tá dando asas pra ela Chances pra ela E quando vê que vou desistir Aí cê vem e dá asas pra mim Chances pra mim Não aceite, acabou Seu tipo de ex-amor Eu me amo bem mais Quer saber Primeiro eu, segundo eu, terceiro não é você Sozinho eu também Coração pra mim fazer sofrer Dá pra nascer As meninas super poderosas E dá asas pra mim Chances pra mim Chances pra mim Não aceite, acabou E aí, 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 Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu Por esse valor, sem estar 15 metros de fechamento Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se já em julho me perdeu a graça eu deixei te amar E aí? O ex falou Não me falta o força Descer do carro e entrar na casa O que me desamou foi ela me falar Depois um beijo É a melhor hora que eu tinha quando eu te ver Eu fui pra terminar Mas acabei sem roupa, beijando na cor Agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que eu ia voltar Não sei aonde vai parar Eu não dou conta de parar Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu Se já em julho me perdeu a graça eu deixei te amar O ex falou Não me faltam cursos pra descer do carro Vem entrar na casa O que me desamou foi ela me falar Depois um beijo Que a melhor hora do dia é quando eu te ver Eu fui pra terminar Mas acabei sem roupa, beijando na cor Agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que eu ia voltar Não sei aonde vai parar Eu não dou conta de parar Oh, bebê! Isso é Malagá E Maracepedo O nome da Samuca nas teclas Vacina Míndia Gravando tudo ao vivo Em nome de Sex Shop, Amor e Luxo Minha amiga Thalia China Decorações Foda é que eu sou louco Pela sua safra pesas Mas só me enxerga quando estou Com a parte escuro Com raiva azul eu não vou mais Cair nessa fraqueza Mas quando eu te vejo zero tudo E você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas a cabine foi vindo Viciei que droga No teu beijo foda No teu beijo foda Viciei que droga No teu beijo foda No teu beijo foda Ao vivo no boteco No macinho Pinheiro Maranhão, bebê! Foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando estou No quarto escuro Com raiva escuro Com raiva escuro eu não vou mais Cair nessa fraqueza Mas quando eu te vejo zero tudo E você foi só cama O amor de momento Era pra ser só transa Mas a cabine foi vindo Viciei que droga No teu beijo foda No teu beijo foda Viciei que droga No teu beijo foda No teu beijo foda No teu beijo foda Como o baladão Já tô me despedindo Só não precisa ligar Mas sem vez já tô quase Será legal se falar mais mal Vou apertar o celular na orelha, vou te ouvir no ar É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto, deixa amor doente Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for prazer assim melhor eu ir embora Você não tem um coração em uma caiola Já tô me despedindo Só não precisa ligar mais que em vez já tô quase Será legal se falar mais mal Vou apertar o celular na orelha, vou te ouvir no ar É esse tipo de atitude que me faz desanimar da gente Desconfiança e ciúme desse tanto, deixa amor doente Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for prazer assim melhor eu ir embora Você não tem um coração em uma caiola Você não tem um coração em uma caiota Se for prazer assim vou terminar com você Eu não sou passarinho pra você me prender Se for prazer assim melhor eu ir embora Você não tem um coração em uma caiola Oh, só um preço viver Se balagrão E um dia a reação Brasões O Marcelo Jamilson Brasões Estamos juntos E quer saber por que eu te bloqueio? Não foi prazer assim melhor eu ir embora Não foi prazer assim melhor eu ir embora É que o meu coração ainda tem um filho de Deus Ficou lembranças boas e a memória Você foi importante no que mais a minha vida Não quero te odiar vendo suas salvas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Ficou lembranças boas e a memória Você foi importante no que mais a minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas salvas publicações Eu ainda não te superei Me joga pra você Me joga pra cima Me joga pra cima Me joga pra cima Ele nas teclas São Luca Eu tô aqui Eu tô aqui Pra jogo Pra jogo Fala a verdade Na sinceridade Se tu quiser Se tu quiser me amar Se tu quiser me amar Eu vou te amar também Se tu quiser me usar Eu vou te usar também Aqui é show aberto Ninguém é criança Vai ser love sério Ou só uma trança Quebra na minha vida O som do meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Quebra na minha vida O som do meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Tu quer ser amor Tu quer ser esquema Eu tô aqui pra jogo Qual a verdade, a sinceridade, olho no olho Se tu quiser me amar, eu vou te amar também Se tu quiser me usar, eu vou te usar também Aqui é jogo aberto, ninguém é criança Vai ser uma... Tá pra chorar no canto, diz Entra na minha vida, o som do meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema E aí, Maracepela? Amor esquema Entra na minha vida, o som do meu quarto Diz o que tu pensa Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Tu quer ser amor, tu quer ser esquema Vou não ter essa boca nas pernas Vou abraçar a gratação da Maria dos Portagos Descer, desaire, tamo junto E não me dializa, meu forte, apelações Eu quero que prometa, que se comprometa E procurar outra mulher pro poder Pra que eu não te veja, sentada na mesa Na louca de bar e corta outra boca se beija Ai, 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 ai Vou engolir meu coração Pra meu mar por dentro Que nós dois sabemos que não sofrimento É perda de tempo Vou transformar a decepção E no começo E no começo Pássaro é eu Preciso é só ser Amor, eu te prometo Que eu também vou procurar Outro amor em outro planeta Vá seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que a florezinha, a florezão Você vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Vem alguém Que se torne a ilha Eu quero que prometa Que se comprometa E procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja, sentada na mesa Enquanto a boca te veja Ai, ai, ai Vou engolir meu coração Pra meu mar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo Vou transformar a decepção E no começo Pássaro é eu Presente eu só aceito Amor, eu te prometo Que eu também vou procurar Outro amor em outro planeta Vá seus ciúmes em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amorezinho Amorezão Você vai pro céu, volta pro chão E quando tá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Que se torna a ilha As meninas super poderosas Você vai perceber que não tem pras peitos Quero ir ao meu lado Eu sei que minha fama é boa O povo me chama de dois sapatos Mas eu não quero mais Nessa vida de barra Você vai perceber que não tem pras peitos Quero ir ao meu lado Eu sei que minha fama é boa O povo me chama de dois sapatos Mas eu não quero mais Nessa vida de barra Tô precisando de tempo Não vejo Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo Tô precisando de tempo Não vejo Tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Eu só tô querendo você Ô, pra xe Seu balacão me baixa o bebê É pra roxar, é pra beber Quando você vai perceber que não tem pras peitos Quero ir ao meu lado Eu sei que minha fama é boa O povo me chama de dois sapatos Mas eu não quero mais Nessa vida de barra Quando você vai perceber que não tem pras peitos Quero ir ao meu lado Eu sei que minha fama é boa O povo me chama de dois sapatos Mas eu não quero mais Nessa vida de barra Tô precisando de tempo Não vejo Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Tô precisando de ver, tu não vê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, eu só tô querendo Ô, baixão, a rocha é coladinho Meu baladão, meu bem azevedo O seu lá tocando é o eu me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o verde, meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se teu beijão é do sol, seu planeta terra Na cama cê não faz amor, você até lá Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não fala a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu passo, não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo E antes de você buscar, sua roupa já vai tá descendo O seu lá tocando é o eu me ligando Pra errar de novo E se eu aperto o meu coração no vermelho vai sofrer em dobro Mas como é que não erra se teu beijão é do sol, seu planeta terra Na cama cê não faz amor, você até lá Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Tá bom, tô indo, já perdi a guerra Você não fala a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu passo, não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo Falha a gasolina do meu carro Não merece o perfume que eu passo, não sei que vale menos Se é você que chama ou sou eu que vou correndo E antes de você buscar, sua roupa já vai tá descendo Se é baladão de marazinha, pedra ou viva assim Marcinho da mídia, boteco do marazinha e do Pinheiro Maranhão Marcinho da mídia, boteco do marazinha Marcinho da mídia, boteco do marazinha Marcinho da mídia, boteco do marazinha Eu parei a minha vida, pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você Eu basti na emoção, tava cego de paixão E mais você que não valorizou, meu coração acordou Eu não quero mais, me deixe em paz Eu não vou mais chorar, nem sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais chorar Eu não aceito mais ser usado por você O nome dele é Samuel Eu parei a minha vida, pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas por você Eu parei a minha vida, pra tentar viver a sua E mais você que não valorizou, meu coração acordou Eu não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais chorar, nem sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais sofrer Eu não aceito mais ser usado por você Eu não vou mais chorar, nem sofrer Eu não vou mais chorar, nem sofrer Em nome de Matheus Santos, Tatu O cara dos riscos Bora massinho da mídia Fazendo tudo ao vivar, sim Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo E não parava de doer Eu me humilhei demais Correndo atrás de você O que eu te vejo vai apelar E não vai perder você E agora que eu superei Se repete o sinal outra vez Você me pede pra voltar Jorando que vai mudar Amor, não te quero mais Eu trai pra se arrepender E quando tu errou comigo O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais Eu trai pra se arrepender E quando tu errou comigo Joga, joga E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou E ele cuidou Muito melhor que você Tomara sofrer E agora que eu superei Se repete o sinal outra vez Você me pede pra voltar Jorando que vai mudar Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo O teu amigo cuidou O teu amigo cuidou por você Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender E quando tu errou comigo Eu quero ouvir E ele cuidou, cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou Muito melhor que você É tarde pra você E ele cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou E ele cuidou, cuidou Já passei, essa ligação com o bar Não está bem doce, da sua grande dúvida Vai casar, eu tô feliz e verdade Mas vem aí, tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas porque não, eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida E a boa sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecido bem o teu amor Tô gostando pra não te contar Tudo que você anda falando Pra mostrar que você quer dar Nessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade É melhor você desligar E vai que amanhã eu apareça no lar Se não acha, tampouco dá Pra fazer, essa ligação covar Eu tô sabendo sim Eu tô sabendo sim Da sua grande dúvida Vai casar Eu tô feliz e verdade E aí? Mas espera aí Tá ligando pra mim porque Entendi que é fazer o amor da despedida Olha, eu não era bom assim em português Mas porque não, eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida E a tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Conhecido bem o teu amor Tudo que você anda falando Pra mostrar que você é de verdade Nessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Eu acho Melhor você desligar Igual é que amanhã eu apareça no lar Bora roubar, ô roubaro de brações Piero Mariano E não me despaço, tem cabrões em Viana A melhor da região Coração e montinho Vem com a Mara, bebê Dizem que você acreditou no que você criou Sou de mim Agora eu tô aqui Como um caminho sem dom Sufri e abandono Você foi incapaz de me encender a mão Não precisa salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui Não é palhaçada Você tá achando que eu sou tua pariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado E quer beijar a minha boca Você tá achando que eu sou sua pariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado E quer beijar a minha boca Procura outra Coratina Decorações Segue Shopping Amor e Lúcio Coratalia Coratalia Coratina Decorações Você acreditou no que você criou Sobre mim Agora tô aqui Como um caminho sem dom Sufri e abandono Você foi incapaz de me encender a mão Não quis tentar salvar a nossa relação Agora diz que quer voltar E eu nem vou te bloquear Pra você aprender que isso aqui Não é palhaçada Você tá achando que eu sou sua pariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado E quer beijar a minha boca Você tá achando que eu sou sua pariga Eu sou porra Depois que me abandona Me deixa de lado E quer beijar a minha boca Procura outra Para meu parceiro Gabriel Arrocha aí, bebê Samuca Teclas Essa música eu fiz pra você Defender seu tempo, tentar me convencer Traz de atenção, escuta até ouvir Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara o seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém Você levou, chegou na parte principal E você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito E na que tudo que você faz Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito E na que tudo que você faz Você faz mal feito Essa música eu fiz pra você Depende seu tempo, tenta me convencer Pra te atenção, escuta até o fim Vai ficar claro pra você Como ficou claro pra mim O seu beijo ficou ruim Há sido nada Frequentemente compara o seu ex comigo De repente pegou gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando perguntei se tinha outro alguém E aí? Ó, viva a sua mara, você vê de baladão E você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito E na que tudo que você faz Você faz mal feito Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito E na que tudo que você faz Você faz mal feito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Arroja do meu Seu plano era bom Opa, já o meu bem Boradinho, boradinho Olha, a machina mídia Puta com o machinho Pinheiro Maranhão Estorado Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas na verdade Eu vivo a sonhar Em ti Não vai doer voltar Me perdoa Me perdoa Não fui santo Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim Eu só te amei Não vai doer Não vai doer voltar comigo Volta, 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 vai O seu olhar tá me dizendo E você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade A nossa felicidade Os amamos, você sabe Eu poderia te enganar Mentir, 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 esqueci E você tá me perdoa Me perdoa Loucamente assim Volta, 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 vai A nossa felicidade A nossa felicidade Os amamos, você sabe Ser balada Só me basta pra você Sucesso, Mara Zévedo Vem com a Mara, vem Até o Padre Cícero É matinha, bebê Estourado Sai como eu queria Estar perto de você Não aguento mais Só um minuto Sem te ver Porque foi Para voltar Tudo está tão triste Depois que você se foi São tantas lembranças Que eu tenho de nós dois Onde está você Quando chega a noite Bate aquele desespero Rode pela cama Agarrada ao trameceiro Não dá pra segurar Pego o telefone A esperança de encontrá-lo Mas celular me diz Que está fora de área Quero te amar Quero te amar A esperança de encontrá-lo Delícia de pão Delícia de pão A melhor de salvento Bebê Ai como eu queria Estar perto de você Não aguento mais Só um minuto Sem te ver Porque foi Porque foi Embora Tudo está tão triste Desde que você se foi São tantas lembranças Que eu tenho De nós dois Onde está você Quando chega a noite Bate aquele desespero Rode pela cama Agarrada ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o telefone A esperança de encontrá-lo Mas celular me diz Que está fora de área Quero te amar Joga pra cima Ai que vontade De ficar com você Minha palavra Eu só queria dizer Que eu te amo Te amo Te amo Quero falar Olhando no seu olhar Dessa saudade Que está Queimando 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 São boca nas teclas Nicoladinho E vem Queimando 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 E aí